Fala aí galerinha do canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu conto com a companhia de Loneirinha e Prota, muito feliz de ter você aqui, viu? Muito obrigado por você de vir aqui e poder me... Porque assim, sei que seu papo é dança, meu papo com certeza definitivamente não é dança, mas o meu papo, sabe o que é? Videogame! Eu curto ganhar videogame pra caraca, eu jogo desde que sou pequeno. Na verdade, atualmente eu só jogo videogame, mais do que o trabalho, do que eu como, do que o espírito, do que eu converso com as pessoas. Que maravilha, né gente? Tá no meu quarto, eu acordo, eu nem saio daqui, eu acordo aqui, eu só encosto na cama e... E eu jogo muito Fortnite, né? Que é um joguinho em Taos que, mano, tomou conta do mundo inteiro aí, que todo mundo joga. E hoje a gente veio fazer o Fortnite Dance Challenge, que que é isso? São as dancinhas que tem no Fortnite pra quem joga, então tem várias dancinhas, que você faz depois de comemoração, saca? E a gente trouxe algumas pra vocês, eu não sou muito bom, você não tá muito bom. Vou aprender e vou ensinar, entendeu? A gente vai mostrar pra vocês, vai aparecer aqui na tela, a gente vai ter que copiar, a gente vai ter que fazer, e aí ela vai ensinar pra gente e pra vocês também. Vai que ele aprende a dançar, né gente? Aí já começa a cantar, atuar, dançar tudo junto. É, no show, dançando. É isso, sim, bora. Essa dancinha se chama The Flows, que mano, o próprio fulental, né? Você sabe fazer? Essa eu acho que eu sei de antes já, né? Da fuleragem? É, é. De antes dessa fuleragem aí. Ai gente, a gente vai bailarino, a gente tá escondendo o jogo já. Não vale. Você não pode perder o rito da bunda, né? A bunda vai no último. Agora vai é rápido, vai é rápido. Ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo rápido. Valeu, 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 valeu. Ponto para as duas. Essa se chama Best Mates, olha lá, os parceiros, o melhor amigo. Eu tô ligado, essa dancinha, eu acho mais engraçado quando eu vou fazer os malupais, essa dancinha. É o braço que fica assim, né gente? O grão solta, vai aprender. Vai, 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 vai. O que é engraçado é que eu fico pulando assim, O meu cabelo, ele vai te levar pra você. Electro shuffle. Oh, 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 oh. Oh meu Deus. Parabéns. Você tem o mesmo. Três, pra frente. Roda. Roda. Eu não lembro mais. Nossa. Ok, o problema é dela. FESH! 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 TIA TIA FESH Oooo, eu gosto da cabeça Achei Que um exercício Oooo, KILO Vá lá Vale, vale, vale A gente dá até a jogada A gente combinou tudo É tudo consciência corporal Vai na Porn Esse aí você ganha logo pelo Serminho Ah, esse é só boa Ótimo Essa aí É tipo assim, quando você começa a jogar Você já tem essa dança Gente, adoro isso O que é? Ele tem um osso de pé É Vai, bate o palco É, mas ele Aí mete, vai Agora vai É É É É difícil esse noob dance Talvez eu acho Conselhos talvez Quero saber o que vocês acharam das minhas danças As danças da Lore, de todo mundo nosso aqui Porque a gente se esforçou, hein? Não foram fáceis os dias de ensaio Foi complicado, viu? A gente saiu vários dias para isso A gente não aprendeu agora nesse exato momento Como eu nunca vi isso na minha vida Mas é tudo ótimo Eu queria pedir para vocês Sabe fazer o que? Se inscrever no meu canal Se inscrever no canal dela também Deixar o like aí Compartilhar com os amigos Deixa aqui o seu comentário Fala o que você achou, etc E aí, mano Eles nunca me pagaram nada Mas Fortnite é bem da hora Dá uma jogadinha Zaraoba E aí, mano